Fala aí galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. O Big Bang Teoria do Nordeste, o bagulho é louco, o JJ geral junto, eu sou o Glaucio Trevor, mano salva aí, há uma rapaziada aí, o Jana Ilson, filho do Sr. Genesi, JJ, o Jana Ilson, conhecido pela gente do canal Big Bang, caçaco, o Wellington, conhecido por Mazulão, o Anderson, e aproveitando o Anderson, vou falar hoje a pedido de outro Anderson Cavalcante, que é um dos nossos espíritos, ele pediu galera, algumas semanas atrás a gente falou sobre algumas lendas folclóricas brasileiras, então ele pediu para falar sobre a comadre folozinha. Galera, a comadre folozinha é um bar muito massa, aqui ou em outros lugares nas regiões brasileiras, ela é conhecida como mãe da mata e aqui no Nordeste ela é bem conhecida como comadre folozinha galera. Foi uma criança que entrou na mata, se perdeu, tentou achar o caminho de volta para casa, não conseguiu, terminou morrendo lá na quebrada da mata. E daí galera, foi quando ela começou a se tornar parte da mata, ela começou a tomar conta da situação lá dentro da mata. Aí a galera paga, ela sempre gostava, sempre é zeteada com um fuminho, uma papazinha e gostava muito de mel. Eu gosto de mel, ela gostava de mel. Daí galera, ela foi, a galera ia, entrava na mata, quando começava a pagar um salão na mata, tem um, é bem parecido com outras histórias folclóricas, Quando começava a pagar um salão, eles estavam loucos. A galera escutava uns assos rios, tá ligado? Ah, bem longe, tá ligado? Só que ela estava lá de lado de lado, a galera. Aí, meu camarada, segundo as lendas contas, ela cobria a galera de um cipó de outriga, outros falam que ela cortava o corpo da galera com os cabelos longos, até porque galera, ela era uma... Segundo as lendas Ela era uma cabocla Tirava uma brabinha Braba que só um girinho Tirava uma braba Mas também galera Tinha um lado bom Se ela gostasse de alguma criança também E nesse caso da criança se perder Galera Ela tem um lado bom e tem um lado ruim Uns dizem que ela levava pra mata Fazia com que a criança ficasse perdida E só se fosse achada Quando a madrinha, se a criança não fosse batizada A madrinha fosse lá E batizasse a criança lá na hora Ela ia mostrar o caminho de volta Pra criança Outros dizem que ela levava a criança lá E até a criança se perder Ou chegar ao ponto E passar pelo mesmo movimento que ela Bater a biela na mata também Mas também galera Ela tinha um costume Tem e ainda há relatos Ela faz trança Na clina dos cavalos Inundizada Não tem ninguém É o melhor Brother que desenrola No nó de corda Que desenrovasse aquela trança Então muita gente cortava Segundo algumas histórias O animal morria E outras histórias Cortava e ficava feio Até porque tem muito fazendeiro Tanto que fazenda com uns cavalos Pancaré rochedo Aí a galera Pá, empô, velho Ela estregava o cavalo Cai Aí quando tinha um cara Já muito mal Nas antiguidades Poxa, eu sei como é que eu faço Aí eu ia lá Deixava uma papinha Melozinho Fumindo bom Aí ela, pá Deixava lá na mata Quando ela ia lá Tava As baforadas no bagulho Ela Comia o melozinho dela E agora Vamos fazer a trança Só que também tem um outro Outra viagem, galera Que A galera chama trança Mas a gente Pegou alguns fatos Num É só Daqui mesmo De perto Da herdeza Que ela dava Realmente Era um nó Que esse nó Era incapaz de ser desatado Por um Simples ser humano Então Fazia esse lance Aí da parada toda Ela ia lá Desatava o nó Mas aí, galera Tem também uma questão Que Muita gente Muitos É Fatos de Pessoais Que contam Que entrou na mata Lá Recebeu chicotada Recebeu Jogava coisa Pedra Galho Seco Em cima do cara E O bagulho caiu Ou seja Ela tirava onda Resumindo, galera Espero que eu tenha respondido Antes O bagulho polou Que é porque eu não Peguei muito essa ideia aí Mas eu queria muito Muito, muito, muito Que ela virasse os olhos Lá pro lado do Amazonas Tá ligado Aí E asse o chicote E o triga Naqueles pilotras Que estão acabando Com a mata lá Eu esperava que fosse Logo um cara Ela jantasse logo Uma tripe E com mais folozinho E fosse pra lá Pro Amazonas Tá ligado Até porque É o único local Que a gente tem A fauna e a flora ainda Por enquanto Lá galera Não acaba com tudo Então é isso aí JJGeralJunto Vai lá Se inscreve Dá um like Compartilha com os amigos JJGeralJunto É nóis E aí E aí E aí E aí E aí